Música Somos todos canalhas Esse é o título do livro lançado pelo professor de ética da Universidade Federal do Espírito Santo e filósofo Júlio Pompeu Júlio, vamos falar um pouquinho sobre esse livro que você lançou agora recentemente e que tem um título bastante convidativo É, chama atenção, não é não? Isso Como você engendrou esse livro? Pois é, esse na verdade é o segundo livro que eu lanço com o colega Clóvis de Barros Filho É um colega da USP e virou também uma referência da facilitação do acesso à filosofia na internet O nosso primeiro livro, ele vendeu muito bem de tal maneira que a editora ficou muito feliz em aceitar qualquer coisa que a gente propusesse até um livro com esse título A ideia inicial foi nós discutirmos valores Bom, então o tema vai ser esse Valor, segundo a filosofia O discurso filosófico sobre os valores É, muito em discussão hoje com os novos comportamentos da sociedade É, tanto é que o subtítulo ficou assim Filosofia para uma sociedade em busca de valores O canalha entrou nessa história toda Não como um critério para qualificar pessoas Então, se não, não é adjetivo Esse é canalha, aquele não é canalha, não é para isso A ideia é que o canalha aí aparece como uma qualificadora como um atributo da conduta Então, o que existe é uma conduta canalha é uma conduta não canalha Se for fazer uma referência entre a conduta e a pessoa Todos nós somos plenamente capazes de uma conduta canalha Todos nós somos potencialmente capazes de condutas canalhas De tal maneira que não nos deixarmos levar Por uma inclinação canalha Por uma disposição de alma para agir canalhescamente Requer o contrário Requer um esforço de si para consigo mesmo Esse esforço de si para consigo mesmo Para que não se haja de forma canalha É o que nós chamamos de moral Moral é uma escolha, moral é um esforço Moral é consciência Falamos de valores como um leque de opções filosóficas De discursos filosóficos Sobre como normatizar conscientemente a conduta moral Então, valores autoimpostos Seria aqui nesse caso o contrário De uma conduta canalha Sim E você falando dentro do livro também De valores Mas que nem todos os valores são permanentes Não Nem permanentes, nem codificáveis Eu quero dizer com isso Quando a gente fala de moral Moral requer fundamentalmente Primeiro, um ser que tem a consciência Capaz de deliberar sobre a própria conduta Capaz de escolher sobre a própria conduta Em segundo lugar Não só a consciência da conduta Saber o que faz Saber o que quer Saber o que é bom Mas que também tenha o esforço Para converter de fato Em ação Aquilo que ele já deliberou E descobriu ser o correto Por que é importante que ele Delibere? Porque Já que a vida É múltipla Já que nem todo mundo existe Do mesmo jeito Já que nem todo mundo faz O que faz Do mesmo jeito E com a mesma significância O mesmo resultado A mesma importância social Não há regra Que valha para todo mundo Ah, não matarás Ah, então Não pode matar gente Em situação nenhuma Ótimo Que legal Agora vamos supor Que você seja um policial Atirador de elite Numa situação Em que tem um sequestrador Matando gente Sim Ah, mas ele não deveria estar matando Sim, não deveria Mas agora que está matando O que você faz? Atira ou não? Se você não atira Dez morrem Se você atira Mata um Então veja que Essa regra do não matarás É facilmente Circunstanciável É facilmente flexibilizada A ter em vista circunstâncias De tal maneira Que não há regra universal O que deveria existir Portanto Quando a gente fala de moral Não é um foco grande Na tentativa de busca De regras universais De conduta Porque não existe Não existe cultura universal Não existe nada disso Então não dá para universalizar O comportamento moral Deveríamos investir Aí sim É na autonomia do sujeito Para que ele seja capaz De deliberar plenamente Sobre a própria conduta Mas nós fazemos o contrário Nós apequenamos A autonomia moral Fomentando Até com isso Em certas circunstâncias O comportamento Altamente canalha Daquele que Decide fazer algo Mas culpa outra coisa Vou dar um exemplo de gordo Para ficar claro O que eu quero dizer É O jeito de dieta Que é o meu caso eterno É uma dieta Que não tem nem a dieta A e B É uma série eterna Que sofre determinadas interrupções Pela minha fraqueza Então O jeito de dieta Sabe que para fazer dieta Não pode comer nada Que tem gosto Nem graça Porque o que tem gosto E graça engorda Então tudo aquilo Que não tem gosto Tem graça e emagrece Então você sabe lá Quais são as regras Tem nutricionista Tem tabelinha do que comer Mas uma hora Passa na padaria E vê aquela coxinha A coxinha reluzente A coxinha brilhando A coxinha rechonchuda Ainda está em promoção Aquela coxinha Você olha E não resiste e não resiste E não resiste comer coxinha Flagrado no ato De violar A própria regra Da dieta Alguém pergunta Mas o que é isso? Você estava indo tão bem E o que você faz? Culpa a coxinha Mas ela estava tão bonita Estava tão brilhante Quando na verdade A coxinha não pula Da vitrine Em direção A boca de ninguém Foi você que pagou Você que deliberou Você que pegou E resolveu comer Ora, então Se assuma plenamente Como sujeito moral Mas nós costumamos Nos assumir Como sujeitos morais Quando aquilo que nós fazemos Todo mundo aplaude Nossa, que coisa legal Que você fez Realmente eu sou bom Não sou Mas quando o que a gente faz É vaiado Aí nós botamos a culpa Nos outros Ah, mas ninguém me deu chance Ah, mas ninguém ajudou Ah, mas a coxinha Pulou na minha boca Ah, mas Sempre tem alguém Para levar a culpa Daquilo que nós fazemos Ser sujeito moral É ser 100% moral É saber se 100% Responsável Pela própria existência Sem transferir para outros A responsabilidade Daquilo que você faz E que afeta negativamente A você E aos outros É, você em algum momento Você aborda Alguma coisa relacionada A politicamente correto? Ela não foi uma preocupação Objetiva, assim Sim É, do trabalho, né? Se bem que o nosso estilo Meio de Clóvis Sempre foi Um pouco esquisito Em sala de aula Em palestra Com exemplos esdrúxulos Tipo isso Da coxinha Que pula na boca De alguém, né? Sim Mas por uma estratégia Pedagógica Ser muito pouco Ortodoxo É, é No ensino da filosofia Até porque a nossa estratégia A nossa intenção É de franquear Acesso A filosofia E portanto Não dourar A pílula Né? Não dizer Olha, você Não leia Platão Você não vai entender Leia esse comentador Primeiro Depois leia O segundo comentador O terceiro comentador Porque só aí Você será capaz De ler Platão E entender Quer dizer A gente vai dizendo Para as pessoas Que a filosofia É algo distante Que requer tempo Maturação E assim Desincentivamos As pessoas A encararem Problemas existenciais A fazer suas próprias Interpretações A fazer suas próprias Interpretações Afinal de contas O importante de um livro Não é propriamente o texto É a leitura Que ele provoca em você Tanto é Que se nós pegarmos Mesmo Os intérpretes Autorizados Os intérpretes Consagrados Do filósofos Nós vamos reparar O seguinte Que ao longo Da história Do pensamento Você pega Platão Que é alguém Que desde a antiguidade Está sendo interpretado Você vê os leitores Medievais de Platão Os autorizados E chancelados Leitores medievais De Platão O Platão Que eles liam E que eles interpretavam Não tem nada a ver Com o que os intérpretes Autorizados De Platão Hoje dizem Para você Que Platão é E pensava O texto platônico É rigorosamente o mesmo Mas as interpretações Vão mudando E quem é melhor? O medieval Interpretando ou nós? Não São todos diferentes Então por que nós Não assumimos Que existem diferentes Pontos de vista E que o discurso Não vai sentido Tentar dizer Qual deles é o melhor Se é Santo Agostinho Lendo Platão Ou se é Sei lá Qualquer pensador Contemporâneo E não faltam Intérpretes bons Lendo Platão Mas que eles São simplesmente Diferentes E cada uma Dessas leituras Tem o seu valor Tem a sua riqueza Tem algo a nos dizer De tal maneira Que é válido Ler Santo Agostinho Tanto quanto é válido Ler autores contemporâneos Da mesma forma Que é válida Também A sua leitura E a sua descoberta Nós apequenamos O processo De descoberta Das pessoas Diante de um livro De filosofia Para consagrar Meia dúzia De intérpretes E dispensar Todos os outros Concorrentes Na interpretação De textos Filosóficos Consagrados Vamos agora Um rápido intervalo Voltamos já Para a nossa entrevista E conosco Tchau Tchau Tchau